Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera antes de começar o vídeo eu quero agradecer o inscrito Thor Leite, eu acho que é assim que se pronuncia o seu nick no YouTube, caso eu tenha falado errado me desculpe, mas esse camarada deixou aqui uma sugestão em um dos comentários de um dos vídeos passados. Para eu trazer um vídeo falando a respeito do game Kingdom Come, esse jogo que eu já tinha ouvido falar, na verdade tinha visto na E3 de 2015, mas como ele mesmo diz no comentário, o jogo acabou sendo esquecido e eu realmente não lembrava do game. Mas pessoal, eu fui ver o trailer do jogo de novo, sério, o jogo é incrível. Galera, o game é praticamente um The Witcher 3 em primeira pessoa, pelo trailer não dá para ver muita coisa. Ele me lembrou muito The Witcher, cara, o formato das casas, a temática do game, os mapas, a ambientação, eu vi aquilo e eu me senti em The Witcher, então eu já estou com o hype lá em cima. O trailer, ele fornece algumas informações para a gente, que o mapa vai ser muito grande, as missões vão ter múltiplas escolhas, igual The Witcher, então parece que o jogo vai ser um RPG muito bom. Também disse que vai ter vários elementos de você construir os itens, fazer o craft, aquele sistema que a gente sabe que tem aí nos RPGs clássicos, mas eu estou de cara com o jogo. Dá para ver que ele vai ser muito simulador, não sei se ele vai ser tão simulador assim, mas parece que sim, porque você olha pelo trailer e mostra momentos que você vê entre o personagem estar com o elmo, e você olha e vê a divisão ainda assim do elmo dele na frente, né, parece uma sombra. Então parece realmente que vai ser um simulador, sei lá, é muito louco, velho, o jogo é muito da hora. E a gente sabe que vendo o jogo em primeira pessoa, ele dá a sensação de ser muito mais realista do que um game em terceira pessoa, então esse pode ser o grande diferencial desse RPG. E é por isso que eu acho que vai ser uma experiência bem diferente para nós, que estamos acostumados aí, a maioria dos jogos nesse formato de RPG são todos em terceira pessoa. Então eu acho que vai ser uma coisa bem diferente. Eu cheguei a ver algumas gameplays e você vai ter que saber, para quem está jogando, para quem viu as lives que eu fiz de For Honor aí, ou mesmo o vídeo que eu fiz, dá para ver que ele tem aquele negócio de você ter que usar, parece que você vai mexer a mão do personagem com o analógico e se o cara vem te batendo à direita, você tem que jogar certo o analógico para a direita para defender o ataque dele, então parece realmente que vai ter uma simulação muito maior do que os outros jogos de RPG. Parece que ele vai focar mais no realismo, pelo que eu vi de gameplay e pelo trailer. Pode ser que a versão final do jogo seja totalmente diferente, mas galera, o game parece ser muito bom. Eu estou muito hypado e eu confesso, não lembrava do jogo. E aí um inscrito veio aqui, me deu sugestão no comentário, eu fui atrás e meu, o jogo é animal. Pelo trailer e pela gameplay que eu vi, parece estar muito show de bola. O jogo era para ter sido lançado ano passado, 2016, foi adiado porque o jogo não saiu e ele vai chegar para PC, Xbox One e PS4, tá? Não temos nenhuma informação além do que eu falei para vocês aqui, eu dei uma pesquisada, foi o que eu encontrei. Mas eu acho que esse ano ele deve sair, 2017, e com certeza quando ele sair ou quando a gente tiver outras informações do game, eu vou trazer para o canal para vocês ficarem aí por dentro desse jogo que está prometendo demais. Eu sei que vocês gostam de The Witcher aqui no canal, eu amo a franquia The Witcher, vocês gostam e amam também. Então eu acho mais que justo eu trazer para vocês ficarem um pouquinho espertos aí com esse jogo que promete e me chamou muito a atenção, beleza? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, conto muito o canal para vocês, se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito, isso é muito importante para o crescimento do canal, e caso você tenha gostado e ainda não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e sia!